Olá, bom dia pra você. Campanha de vacinação contra a gripe será ampliada para toda a população brasileira acima dos seis meses de idade. O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos orienta empresas e jovens sobre o programa Jovem Aprendiz. O objetivo é combater o trabalho infantil. E vamos mostrar também o balanço do Ministério da Infraestrutura. 51 obras foram entregues pelo país no primeiro semestre. Hoje, segunda-feira, 5 de julho de 2021, o Brasil em Dia já está começando. Oito horas, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. O Ministério da Infraestrutura fechou o primeiro semestre de 2021 com 51 obras entregues. Os números fazem parte do balanço feito pela pasta, que também apresentou as projeções para o setor até o fim deste ano. Rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Foram mais de 3 bilhões de reais investidos em obras novas e antigas que estavam paradas. Entre as principais estão a conclusão da ponte sobre o rio Parnaíba, entre o Piauí e o Maranhão, na BR-235. Obra feita integralmente nesta gestão com investimentos de 30 milhões de reais. E a ponte do Abunã, na BR-364, que liga Rondônia ao Acre. Antes, um caminhoneiro pagava 200 reais e perdia duas horas para atravessar o rio Madeira por balsa. Agora, o percurso é vencido em cinco minutos. É uma série de obras que estão acontecendo no Brasil inteiro, extremamente relevantes, e que com certeza vão fazer diferença aí na vida das pessoas. No primeiro semestre, 29 ativos públicos de infraestrutura foram concedidos à iniciativa privada, com potencial de criar 338 mil empregos diretos e indiretos, além de mais de 927 quilômetros de rodovias duplicadas, construídas ou restauradas. A expectativa para o segundo semestre deste ano é entregar mais 100 empreendimentos e atingir a 100 bilhões de reais em investimentos contratados, com mais de 2 mil quilômetros de rodovias pavimentadas e duplicadas. Um outro foco do governo federal é dar andamento às obras de concessões de ferrovias, como a Ferrogrão. Um dos principais projetos logísticos do país, pois será rota de escoamento do agronegócio na região centro-oeste, a Ferrogrão teve o licenciamento ambiental suspenso pelo Supremo Tribunal Federal em abril. Mesmo assim, o ministro Tarcísio acredita num resultado favorável. A gente está usando 0,05% de área da reserva para ter um modo de transporte que é muito mais eficiente do ponto de vista energético e do ponto de vista ambiental. Durante o balanço, o ministro Tarcísio de Freitas falou dos investimentos em tecnologia. Para modernizar as rodovias brasileiras foi criado o Inova BR, um sistema para aumentar a segurança, a eficácia, a logística e a conectividade nas estradas federais. O Inova BR foi criado para modernizar as rodovias brasileiras em três eixos, fluidez, conectividade e segurança. E já mostrou resultados salvando vidas, como a do caminhoneiro Edivaldo. Eu nasci de novo, eu tive uma pane no veículo descendo a serra aqui de Guaratuba e a caixa de brita salvou minha vida. Mais uma vida que salva. A via de escape é só uma das medidas de modernização do Inova BR e poderá ser implantada em outros pontos do país. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, já pensa na expansão do projeto por meio de contratos de parcerias. Fazer um bom projeto, ter uma boa sinalização, geralmente isso não ultrapassa a nossa faixa de domínio. E tendo a parceria das empresas que fazem a nossa manutenção nas rodovias e da Polícia Rodoviária Federal, eu acho que a gente tem tudo para implementar, sim, esse tipo de dispositivo nas nossas rodovias federais. Outra prioridade do programa é o uso da tecnologia. A ideia é que o motorista possa ter acesso à internet em qualquer ponto da rodovia. A eficiência em logística também faz parte, com novas estruturas de pedágios, equipamentos de pesagem de última geração e manutenção das estradas. A ideia é reduzir o número de acidentes, aprimorar a gestão do Ministério da Infraestrutura e a integração entre a NTT e a DENIT, operar com maior eficiência logística, auxiliar a retomada do crescimento, que observe, o desafio pós-pandemia vai ser o desafio do emprego. Então, aquilo que a gente tiver de capacidade de trazer de investimento, a gente tem que trazer. A Caixa Econômica vai destinar R$ 6,3 milhões em crédito pelo Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. Para contratar o financiamento, é necessário que empresários compareçam a qualquer agência do banco com um documento recebido da Receita Federal neste ano, onde constam os dados de faturamento de 2019 e 2020. O PRONAMP foi criado em abril do ano passado para socorrer micro e pequenas empresas durante a pandemia e se tornou política permanente em junho deste ano. A campanha de vacinação contra a gripe será ampliada para toda a população brasileira acima dos seis meses de idade. Repórter Tiago Pimenta, ao vivo do Rio de Janeiro, tem mais informações para a gente. Oi, Tiago, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você e bom dia a todos. Quem não faz parte de nenhum grupo prioritário já pode ficar de olho no calendário de vacinação contra a gripe. Todas as pessoas com mais de seis meses de idade vão poder se imunizar contra a influenza. A ampliação da imunização tem o objetivo de reduzir os casos graves de gripe, que também pressionam o sistema de saúde. No total, são 79 milhões de brasileiros que fazem parte do grupo prioritário para a influenza. Até agora, 34 milhões já foram vacinados, o que representa uma parcela de 42% de pessoas imunizadas no grupo prioritário. Como existem duas campanhas de vacinação, a orientação do Ministério da Saúde é que a vacina contra a Covid seja priorizada. Deve haver um intervalo mínimo de 14 dias entre as doses dos imunizantes contra a Covid e contra a influenza. Renata. Tá certo, Tiago. Obrigada pelas suas informações ao vivo do Rio. E olha, o Ministério da Saúde emitiu nota explicando que as vacinas contra a Covid com prazo de validade expirado não tem garantia de eficácia e segurança. O Ministério informou que nenhuma dose é entregue aos estados e Distrito Federal vencida e cabe aos gestores locais do SUS o armazenamento correto, acompanhamento da validade dos frascos e aplicação das doses seguindo as regras do Ministério. Caso alguma dose seja administrada após o vencimento, essa dose não deve ser considerada válida, sendo recomendado um novo ciclo vacinal, respeitando o intervalo de 28 dias entre as doses. O vacinado ainda deve ser acompanhado pela Secretaria de Saúde local. Já a Anvisa afirma que atua na avaliação da qualidade, segurança e eficácia das vacinas dentro do prazo de validade e que doses com prazo expirado não têm essas garantias. E o Ministério da Saúde entregou 13 milhões e 500 mil doses de vacina contra a Covid em cinco dias. A distribuição começou na última quarta-feira e terminou neste domingo. Foram 3 milhões de doses da Janssen, 3 milhões e 33 mil da Pfizer e 7 milhões e 15 mil da AstraZeneca. Momento Saúde Vamos ver agora aqui no telão como está a vacinação contra a Covid pelo país. Vamos lá, até agora foram distribuídas aí pelo país 143 milhões 208 mil 406 doses. Dessas doses foram aplicadas 105 milhões 299 mil 309. As pessoas que tomaram a primeira dose da vacina ultrapassam em 77 milhões 651 mil. E as pessoas que tomaram as duas doses da vacina, incluído a de dose única, passam de 27 milhões 647 mil. Beneficiários do INSS com dificuldade de locomoção ou idosos acima de 80 anos podem solicitar que a prova de vida seja feita em casa. A visita de um representante da Previdência Social pode ser agendada por meio da Central 135 ou pelo aplicativo Meu INSS. A medida foi publicada no Diário Oficial da União. A prova de vida voltou a ser obrigatória no mês passado. O INSS vem implantando gradualmente a prova de vida pelo celular para beneficiários que já têm carteira de motorista ou título eleitoral com biometria cadastrada. Para reforçar a importância das primeiras letras na formação dos alunos, o Ministério da Educação lançou na semana passada duas capacitações virtuais para profissionais da área. Os cursos integram o programa Tempo de Aprender. Usar a criatividade para alfabetizar em tempos de pandemia, reciclando o modo de dar aulas utilizando recursos tecnológicos. Esse é o objetivo do SORA, o curso virtual lançado pelo Ministério da Educação em parceria com a Universidade Federal de Goiás. E vai capacitar professores, por exemplo, na elaboração de planos de aula e de atividades para alunos que estão aprendendo a ler e escrever. Entendemos que será uma ferramenta valiosa que irá contribuir positivamente com o fazer pedagógico voltado à alfabetização. Já a formação continuada para gestores da educação é outro curso virtual elaborado em parceria com a Escola de Administração Pública. É focado em diretores de escolas e coordenadores pedagógicos. A capacitação é dividida em seis módulos e trata desde a gestão organizacional de pessoas, recursos escolares e informação até a gestão pedagógica. Esse processo tecnológico, essas ferramentas que chegaram para nós, veio para ficar, porque é um ganho para a sociedade, é um ganho para a comunidade educacional. Nosso objetivo é construir alicerces sólidos e assim contribuir para o desenvolvimento social e econômico do nosso país. Outra medida do Ministério da Educação beneficia instituições de ensino superior. Mais nove procedimentos de atendimento via internet foram incluídos no portal do governo federal, o gov.br. Com esses serviços voltados para o público do ensino superior, por meio dos seus representantes, poderão de forma unificada e simplificada solicitar alterações de cadastros, unificação de informações e registros, higienização dos seus cursos por meio de eliminação de duplicidades, entre outros. Com isso, totalizamos 14 serviços já cadastrados no Balcão Digital. Importante dizer que esse marco nos coloca com 100% das entregas realizadas do que fora pactuado ainda no ano passado para o Balcão Digital. E o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos quer orientar empresas e jovens sobre o programa Jovem Aprendiz. Uma cartilha está sendo divulgada com as principais informações sobre o programa. O material faz parte da campanha de combate ao trabalho infantil. A participação no programa Jovem Aprendiz, de uma empresa da área de tecnologia, garantiu a Giovana renda em tempos de pandemia. Não foi fácil viver em um momento pandêmico não só para a minha família, mas para várias outras, inclusive com jovens que gostariam de ingressar no mercado de trabalho. Para orientar quem está começando a vida profissional e também as empresas que contratam um jovem aprendiz, essa cartilha traz todas as informações do tema. O material faz parte da campanha de combate ao trabalho infantil. O contrato de aprendizagem é, assim, uma medida de proteção para o trabalho adolescente e do jovem, garantindo-lhes a formalização por meio da carteira de trabalho assinada, de um ambiente de trabalho seguro e também de todos os direitos decorrentes do contrato de aprendizagem. Isso sem prejuízo dos estudos. É considerado aprendiz quem tem entre 14 e 24 anos e terminou ou está cursando os ensinos médio ou fundamental em uma escola pública. Todas as empresas de médio e grande porte devem contratar um número de aprendizes equivalente a um mínimo de 5% e um máximo de 15% do seu quadro de funcionários. Na empresa que a Giovana trabalha, a contratação de jovens aprendizes traz ganhos também para a organização. Em 2020, nós temos 49% dos jovens já contratados e atuando de alguma forma no grupo. A cartilha está no site do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O Brasil em Dia termina aqui. Você pode rever as reportagens de hoje nas nossas redes sociais. Um ótimo início de semana para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri